A Biotex.com existe há mais de 10 anos. Nós temos uma ampla experiência nessa área e casais felizes no mundo todo. Com a Biotex, vocês vão se tornar pais. Mais de 20 mil crianças nasceram graças aos procedimentos da Biotex.com. E se falar somente do Brasil e do Portugal, foram mais de 1.500 crianças. O nosso trabalho é 100% baseado na legislação ucraniana. Ou seja, os cidadãos portugueses e brasileiros não vão sofrer nenhum tipo de problema. Nós somos ucranianos, porém no nosso escritório trabalham intérpretes que sabem falar um monte de idiomas. Inglês, português, espanhol, alemão, francês, chinês, português. Ou seja, a gente vai entender todas as suas perguntas. O casal tem que ser hétero e oficialmente cadastrado como um casado. A mulher tem que entregar para a gente um certificado ou um diagnóstico médico que possa provar que ela não pode ter essa gestação. Ou se a gestação vai prejudicar a saúde dela ou botar a vida dela em risco. Nós fornecemos o serviço da barriga de aluguel gestacional da Dodora. Normalmente, os nossos clientes precisam somente de duas visitas. Na primeira, eles conhecem a clínica, o pessoal que trabalha aqui e assinam o contrato. Durante a segunda visita, eles já vão chegar para procurar o seu bebê. Nós não garantimos, mas queremos que você entenda que essa chance existe sempre. Pela legislação ucraniana, a gente pode fazer a transferência de, no máximo, três embriões. E como vai ser o final, quantos deles vão nascer, depende de muitos fatores. A resposta depende do padrão que vocês vão escolher. No pacote padrão, vocês têm somente a possibilidade de duas tentativas da escolha do sexo. A nossa garantia é de 100%, pois a gente oferece a quantidade de tentativas ilimitadas. Depende dos resultados e das análises que vocês vão entregar. Se a mulher não tem problemas sérios com a saúde e os ovários dela funcionam bem, claro que sim. Não aparece em nenhum documento. Nos documentos do bebê que vocês vão receber depois do nascimento dele, não aparece o nome da mãe de substituição, somente os nomes dos pais. A mãe de substituição simplesmente carrega o bebê na sua barriga. Durante o procedimento, e para que tudo seja possível, nós usamos os materiais dos pais, a esperma do marido e os óvulos da mãe. Não se transfere nenhum tipo de material da mãe de substituição para o bebê que vai nascer. Nós somos muito felizes que podemos realizar coisas que a maioria das pessoas acha impossível, pois com o Biotex vocês vão se tornar pais. Para obter mais informações, você pode acessar o nosso site, que é biotexcom.com.br, entrar em contato com a gente através do e-mail e agendar uma consulta gratuita com horário de queijo. Você tem um sonho? Nós temos a solução.